Oia! Oia! Aê! Opa, quem é do youtuber? Tô sim, agora! Opa, já pra ti! Aê! Galerinha do youtuber! Diga aí, quando é que a gente vai pra praia? Diga, pai vai me levar na praia quando? Menino! Pergunta aí, quando é que vai pra praia com o pai? Eu vou pra praia com o pai! Andar de cavalo! Andar de cavalo! De chapéu! Ei, tu gostou daquele dia que a gente é doido de cavalo? Lá no Janga? É, no Janga! Tu ficou com medo? Eu fiquei com medo! Tu dissesse como? Mamãe, me tira daqui! Eita, ele se lembra! Mamãe! Aê! Papai, me tira daqui, pai! Fica assim, papai, tira-me eu daqui! Pra eu pudesse andar com ele, ele deu o bicho de perto! Hum! Olha! Olha o meu bicho, mãe! É isso aí, galerinha do youtuber! Mais tarde tem mais vídeos de Pietro Kinder e Wilson Kinder! Eu vou pular! Vai! Estralar! Dá um tchau, galerinha! Como é que se diz? Tchau, galerinha! Pietro! Pietro, dá tchau, galerinha! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Diz tchau, galerinha do YouTube! Olha! Eu achei uma bola! Pra achar se uma bola foi? Um... Effectiva! Não sei não... Não sei não... Eu sou... Eu sou o que eu sou o leu lh больш tienes!